Dragon Ball Super Super Hero vai ser o próximo grande filme de Dragon Ball que vai ser lançado em abril lá no Japão. Até o momento do vídeo que eu tô gravando aqui, não temos uma data quando o filme vai chegar aqui pro Brasil, mas eu acho que logo logo a data deve ser anunciada. Mas enfim, vocês acreditam que algumas semanas atrás acabou saindo aí pela internet spoilers falsos do DBS Super Hero, pois é, uma pessoa acabou alegando que ela havia visto já o filme e revelou certos spoilers que são completamente fake, falsos. O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso, vou dar uma olhada nesses spoilers falsos com vocês, beleza? E dar a minha humilde opinião. Sem mais longas, vamos lá começar o vídeo. Só reafirmando, a pessoa que lançou esses spoilers alega que ela havia visto já o filme lá no Japão em uma espécie de pré-estreia e realmente o cara deu muitos detalhes, eu posso dizer isso. Alguns podem ocorrer de fato no filme, podem. Tem outros, eu já acho um pouco improvável, mas vamos lá. O primeiro spoiler, o cara diz basicamente que o Broly vai, claro, tá presente no filme, a gente viu isso num trailer bem rapidão, e ele vai tá lá no planeta do Senhor Bills treinando com o Goku e com o Whis. E o cara afirma que o Broly nesse filme não vai se transformar nem nada e vai ter uma participação basicamente bem pequena. É, isso já é um tanto quanto esperado, né? Eu também, particularmente, não tô esperando que o Broly vai ter uma participação grandiosa no filme. Deve tá ali só pra agradar os fãs, tá ligado? E aí começa as ladainhas. O segundo spoiler, o cara basicamente diz que o Gama 1 e o Gama 2 são androids criados pelo Dr. Hero. Isso tá correto, isso é a afirmação verídica, mas... Logo em seguida ele já diz que, no passado, o Gama 1 e o Gama 2 eram originalmente o android número 1 e o android número 2 e que eles foram construídos originalmente para matar o Rei Piccolo, o Piccolo Daimao, lá no passado. Isso já tá errado porque em Dragon Ball Clássico a gente tem sim a existência já do android 1 e do número 2. A gente sabe lá no Dragon Ball Clássico na saga da Patrulha Vermelha que o Goku acaba se encontrando com o android número 8 e do 1 ao 7 foram basicamente androids criados pelo Dr. Mark Gero que eram androids literalmente defeituosos. Esse papinho de que a Patrulha os criou pra matar o Piccolo Daimao no passado tá incorreto também porque na época do Piccolo Daimao que tava atacando o terror na Terra, a Patrulha Vermelha nem existia, tá ligado? Ou seja, já tá errado por aí. Já no terceiro spoiler o cara afirma que o grande plano da Patrulha Vermelha em DBS Super Hero é revelar basicamente para todo o planeta Terra que existem aliens vivendo entre eles. E eu não sei se eu tô fumando banana, mas a galera da Terra já não sabe sobre isso ou o que que é? No quarto spoiler ele acaba afirmando que a Patrulha Vermelha acabou contratando o Gordinho que esse aí é o Dr. Hero para fazer uns upgrades no Gama 1 e no Gama 2 sendo que, de fato, de acordo com as informações oficiais do filme a Patrulha realmente contratou o Dr. Hero para construir do zero o Gama 1 e o Gama 2 não fazer upgrades neles. O cara também afirma que em algum momento do filme vai dar uma espécie de tilt ali no Gama 1 e no Gama 2 eles vão começar a atacar primeiramente o Piccolo sendo que em um dos trailers a gente viu somente o Gama 2 tretando com o Piccolo e parecia que o cara tava consciente do que ele tava fazendo, mas tudo bem. Com relação ao Vegeta, o cara afirma que o nosso querido Vegeta durante esse filme vai apenas servir como uma espécie de babá para sua filha Abrá enquanto a Bulma vai por aí procurar pelas esferas do dragão. Pois é, né? Sendo que no trailer a gente viu o Vegeta claramente treinando no planeta do seu Bios. O Cidadão também afirma que nem o Goten nem o Trunks vão participar desse filme sendo que algumas semanas atrás tivemos a confirmação oficial que o dublador japonês do Trunks vai participar desse filme e se tem Trunks tem Goten, tá ligado? É a famosa dupla dinâmica. O cara também afirma que o vilão principal do filme vai ser uma versão reimaginada, uma versão remake do Android número 13, sim. Ele também afirma que o segundo grande ato do filme vai ser mega focado no Piccolo, no Gohan e na Pan. A gente sabe que algumas semanas atrás foi confirmado basicamente que o Piccolo e o Gohan de fato vão ser os grandes protagonistas desse filme o Goku e o Vegeta vão ficar um pouco mais escanteio e claro, Takapan também nesse trio aí de protagonista. Sobre o nosso querido Goku, ele afirma que o Kakaroto vai ficar de fora das principais lutas vai ficar ali apenas observando, etc. E o cara também afirma que em algum momento do filme o Android número 13 vai absorver as partes do Gama 1 e do Gama 2 se transformando no Super Android número 13. Sim, a mesma trama do filme antigo. Eu particularmente acharia irado se de fato o Android número 13 retornasse aí pro novo Canon e não sei o que mas eu sei não, hein. E o cara também diz que a Patrulha Vermelha vai ter sucesso naquele plano deles de basicamente expor a galera da Terra com relação à existência de aliens, etc. Mas a Bulma vai usar as esferas do dragão para fazer com que o Shenlong apague a memória de geral. A gente sabe de fato que o Shenlong vai aparecer em algum momento desse filme, já está confirmado para fazer claro algum desejo, pode ser esse? Pode, não sei. Somente o tempo vai dizer. E é isso. A batalha grandiosa final vai envolver basicamente a Pan, o Piccolo e o Gohan versus o Super Android número 13 e a Pan vai virar Super Saiyajin nesse filme, olha só. De acordo com o cara, ok? E com a ajuda do Piccolo e do Gohan a Pan Super Saiyajin vai destruir o Super Android número 13. É, a Pan Super Saiyajin acho que seria uma coisa muito irada se ocorresse de fato esse filme, espero. Por fim, meu Deus do céu, o cara afirma que em uma das cenas pós-créditos desse filme, olha só a gente vai ter a participação, a aparição do céu imperfeito. É, seria uma espécie de reintrodução para o céu a partir da continuidade aí de Dragon Ball Super. Meu Jesus, olha, eu não sei, velho. As coisas que esse cara diz na sua lista de spoiler algumas coisas podem acontecer, podem, envolvendo o Broly a Pan Super Saiyajin, isso pode acontecer. Até mesmo essa trama aí da Patrônia Vermelha de querer expor a galera da Terra é mega plausível, é mega plausível. Mas, certas coisas como a aparição ali do Android número 13 esse lance aí do céu, eu não sei, eu fico com o pezinho atrás seria irado, tá ligado? Se tudo que esse cara tá dizendo realmente se concretizasse no filme sério, as coisas que ele diz realmente são bastante interessantes. A volta do Android 13, a volta aí possível do céu, não sei, tá ligado? A gente vai ter que literalmente aguardar os meses passarem e aí sim, quando a gente chegar ali em abril, pertinho do filme a gente deve ter spoilers mais concretos com relação a DBS Super Hero. Mas, agora eu quero saber de vocês aí no comentário, hein? Você acha que as coisas que esse cara diz são tudo balela, é tudo mentira? Ou você acha que é tudo verdade? Ou você acha que alguma coisa vai se concretizar a partir dessas informações que o cara compartilhou na internet, hein? Quero saber de vocês bem aquele comentário, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não sei se deixar um likezinho, que ajuda muito o engajamento. É novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal. Se inscreva, faça parte da família. Não se esqueça também de ativar o sino. Vocês vão perder um vídeo novo de Dragon Ball bem aqui no meu canal. Até a próxima. Foi, é...